Eu sou o professor Fernando Novaes da Silva, aqui fazendo mais uma abordagem aqui voltada para o âmbito comercial, novamente, né? Isso aqui é uma sequência de vários vídeos que eu estou fazendo para abordagens, conceitos voltados para a área comercial, voltado para vendas, tá? Mas eu falo também de conceitos, estratégias e pensamentos, sobre vendas, inclusive. Por quê? Porque já estive no departamento de vendas, fui líder de vendas, inclusive. Eu estava dentro de uma zona de conforto porque eu vendia produtos que eu conhecia muito. Isso é importantíssimo. Mas tem uma coisa que o vendedor não tem, que é poder de desconto. A gente nunca tem poder de desconto, barganhar, né? Poder de dar desconto. Quando eu falo nunca é porque sempre vem de cima para baixo, né? Os descontos são uma forma poderosa de impulsionar as vendas e eles não apenas permitem que você jogue com pontos de preço para ver o que as pessoas respondem melhor, mas também permite que você aumente o senso de urgência. Tipo, desconto só hoje. Você pode usar gatilhos mentais ali, né? Voltados para o desconto. É importante, ao fixar o preço do seu produto, deixar espaço para seus descontos mais tarde. Sinceramente, eu não gosto de desconto, tá? Mas eu vou terminar aqui de ler o meu roteiro, depois eu faço as minhas inferências sobre isso. Uma garantia de devolução do dinheiro é uma garantia básica de que está faltando em muitos websites. Então, isso é importante para gerar compromisso com a segurança, mostrar a segurança de que você está com um produto incrível, tanto que se a pessoa não quiser, em sete dias ela pode voltar. Isso é código do consumidor, está tudo certo. Você pode falar isso. Muitas vezes não está escrito, mas está lá no código do consumidor. E a razão para isso é que as garantias de devolução do dinheiro dão ao seu público a garantia de que ele vai gostar do produto ou será reembolsado. Normalmente, no caso do produto em ensino superior, os alunos mal entram no começo. É um erro, que é um erro. O certo é você fazer ele entrar e usar, porque aí você até pode depois contra-argumentar que ele usou o serviço. De qualquer forma, fazer isso, você remove uma das primeiras barreiras da venda e garante que muitas mais pessoas passem por isso clicando em comprar. Quer dizer, você dá uma etapa gratuita e depois você encaminha para a compra. Isso é muito feito com palestras, né? Você traz a pessoa para a palestra, pega o contato dela, o lead sempre pega o lead, pega o contato da pessoa, ela vem e assiste a palestra e depois da palestra ela recebe o material da palestra e a abordagem comercial para se tornar cliente ou para um novo momento, etc. Isso é feito muito no digital, também é feito no presencial. O meu ponto é, ao invés de você pensar no desconto, porque normalmente a estratégia de desconto, de dar desconto, não está na sua mão, você não tem controle, você só pode dar o que a instituição já dá. Então, é um negócio que você não tem muito manejo, não é tão flexível para você, vendedor. O que você vai fazer? Você vai agregar mais valor ao seu produto. Por exemplo, tem coisas que estão intrínsecas, tão normais para você, mas não são ditas. Vamos pôr que você simplesmente vai dar uma palestra. Vende essa palestra para esse cara, para ele entender o custo dela. E aí ele vai perceber esse valor. Por exemplo, eu sou palestrante, tenho experiência nacional e internacional, tenho mais de 30 anos de carreira, 20 anos na indústria, 10 anos na educação, estudei na Finlândia para buscar as melhores metodologias para trazer para vocês. E eu sou professor da faculdade de SANSPEG. Então, se você for assistir a palestra do professor Fernando, é desse cara internacional que vocês vão assistir. Que tranquilamente cobra 2 a 5 mil reais por uma palestra, por uma hora de palestra que você vai ter gratuitamente. Entendeu o convite que eu estou fazendo? Não falei de desconto. Estou falando, olha quanta coisa que eu já estou te dando. E depois o material da palestra vai para você. Olha quanta coisa que eu estou te dando de presente. Entendeu? Essa é a potência. Mas você tem que mostrar para o cliente. Porque às vezes ele entra na sua loja, na sua escola, no seu polo, e o polo tem ar-condicionado, você dá um cafezinho, as cadeiras são estofadas, é hiperconfortável lá, as meninas são hiperatenciosas. E tudo isso é percebido ao longo do tempo. Mas quando você diz, ele percebe melhor. Por exemplo, ele entrou no polo, você fala, olha, todos os polos, olha o nosso polo climatizado, isso é uma beleza, nesse calor, olha que gostoso, está aqui no ambiente, com ar-condicionado, ele, nossa, realmente, está gostoso aqui. Ela falou assim, quer uma água? Quer um café? Já serve um café? Olha, que legal, tem um cafezinho aqui. Ah, mas isso aí é o mínimo. Não é, não. Você vai em vários lugares, ninguém te serve uma água, não te dá nem um sorriso, tampouco um bom dia. Então, esse básico, esse mínimo do mínimo, tem que ser cantado, tem que ser falado, tem que ser mostrado, evidenciado para o cliente. Ele tem que olhar e perceber. Então, se ele não perceber, você mostra, porque às vezes ele não percebe. Você mostra? Olha que legal, o professor Fernando, caramba, foi para a Finlândia recentemente, acabou de voltar da Inglaterra, sabe? da palestra internacional, em português e inglês. E é um dos caras que você vai ter aula com ele. Então, você está trazendo valor para esse cara. Você está mostrando, caramba, que legal, sabe? Olha que legal esse lugar, que legal estar aqui, as pessoas me atendendo, me dando atenção. E não é nenhuma mentira. E aí, depois de mostrar todo esse valor, você vai para o preço, para o produto e tal. Então, ao mesmo tempo, as garantias de devolução de dinheiro, tudo isso mostra que ele não perde nada. Mas eu, falar do desconto, nossa, é muito legal você ter um desconto. No livro Segredo da Mente Milionária, ele fala, meu, qualquer negociação, peça desconto, porque, independente, você vai estar sempre pensando, ou não já é seu. Então, vai que tem um descontinho ali. Normalmente, a vista é 5% do desconto, em qualquer coisa. Por quê? Porque tem empresa maquininha. Mas desconto não é algo, uma estratégia positiva. Talvez seja a última dessas 100 estratégias ao desconto. Ao invés de dar o desconto, pensa no valor a mais que você está oferecendo. Você vai dar o desconto, mas antes de dar o desconto, pensa, custa 100, mas eu já estou te dando, e professor internacional, eu estou te dando, por exemplo, o nosso aluno, quando ele se matricula na faculdade de Santos Peg, ele ganha 1 terabyte. Sabe o que é 1 terabyte? são 1.000 mega, é muita coisa. 1 terabyte, normalmente o meu computador não tem 1 terabyte de memória. Então, 1 terabyte é muito espaço para você armazenar em nuvem, gratuito. Gratuito. Isso é pago. Mas quando você se matricula na faculdade, ganha gratuito, ganha e-mail, ganha o pacote Office 365, tudo isso gratuito. E você pode instalar no seu computador. Olha que fantástico. E no seu celular também. Você ganha. O cliente ganha tudo isso. Isso no mercado é caro. É um negócio que você já ganha. No ato da matrícula. Criou, gerou a matrícula, você já ganha o e-mail arroba Santos Peg e ao mesmo tempo já ganha tudo isso. Ganha esse professor internacional, ganha toda a estrutura da faculdade Santos Peg, ganha, está vinculada a maior plataforma de tecnologia educacional da América Latina, que é do grupo A que a gente usa, que é uma biblioteca virtual com mais de milhares de exemplares. E a, a, o ambiente virtual altamente intuitivo e dentro do ambiente virtual ainda tem tecnologia de realidade virtual aumentada. Realidade aumentada e aquela também com óculos. Mas a gente não usa do óculos, usa só a realidade aumentada. Que a gente consegue mobilizar com objetos 3D, ter experiências utilizando o avatar dentro de laboratórios virtuais. é muita tecnologia. Tudo isso dentro do seu curso. Olha quanto valor eu estou falando, quantos detalhes. Isso tem em todos os cursos. Todos os cursos tem. E aí você fica ali falando preço. Fala dos benefícios. Fala dos benefícios. Esqueça os descontos. descontos é depois. Desconto é depois. Beleza? Essas pausas são para você pensar em quais estratégias você vai fazer, qual abordagem você vai fazer. Eu criei esse material, pessoal, pensando quando eu fazia essas abordagens com os clientes. Ainda faço, só que eu estou em sala de aula agora, sou professor. Continuo fazendo, esporadicamente, mas você que está fazendo abordagem de venda, cara, use isso a seu favor. Entenda o seu produto, entenda não só as características, os benefícios, mas o que faz sentido para esse cliente enquanto benefício? Para ele entender toda a proposta de valor desse curso. Olha quanta coisa ele está levando no pacote pelo valor tão pequeno. E aí a gente não fala de preço. A gente fala só de valor. Pegou? Então manda esse vídeo aí para a sua equipe e bora vender. Tchau.